Muito bem, pessoal. Mais um TV Búzios Podcast, transmitido também pelo Portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídias. Estamos aqui pela nossa cabeça de rede, a TV Búzios. E hoje, aqui no TV Búzios Podcast, a gente recebe a ilustre presença do Felipe Lopes. Felipe, pré-candidato a vereador aqui em Armação dos Búzios. Felipe, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. E, bom, por favor, faz aí uma apresentação sua para o nosso público. Renato, a satisfação está aqui. A satisfação está aqui na TV Búzios. Muito obrigado pelo convite. Quem não me conhece, eu me chamo Felipe Lopes. Sou buziano, de pais buzianos. Vivi a vida inteira em Búzios, a melhor cidade que tem para viver. Afinal de contas, eu só vivi nela. Sou professor de História, funcionário público. Estive vereador, fui vereador por dois mandatos. Fui candidato a prefeito em 2016. Tivemos quase 20% dos votos válidos naquela situação. Uma campanha independente. Foi uma experiência muito gratificante. Nos ensinou muitas coisas. E dei um tempo da política por conta de problemas na família. Meu pai ficou doente em 2017. E aí eu dei uma paradinha. Fui cuidar do meu pai. Fui ficar um pouco mais na família. A política é uma área que te consome muito. Então, eu preferi, nesse momento, ficar com a minha família. E meu pai, infelizmente, veio falecer ano passado. E aí eu estou retornando à cena política. Me pré-candidatando a vereador. E é uma satisfação estar aqui com você. Bater esse papo. Falar um pouco sobre Búzios. Que é a nossa cidade. Que é uma cidade maravilhosa. Que a gente precisa discutir muito essa cidade. Tem muita coisa que pode ser feita. Tem muita coisa que a gente olha para trás e sente que poderia ter sido feita. Então, a cidade é uma cidade pujante. Uma cidade que cresce. Uma cidade que é uma cidade que tem muita rotatividade. As pessoas vêm tentar a vida. Vão embora. Vêm aqui. Então, essa cidade passa milhares de pessoas todos os anos aqui. Que ouvem falar de Búzios. E vêm conhecer. Vêm tentar a vida. Vêm em busca de uma vida melhor. Vêm curtir a aposentadoria. É um misto. Búzios é um misto de povos. Nós temos aí mais de 60 nacionalidades. Gente do Brasil e do mundo inteiro. Então, essa complexidade toda em uma cidade só requer muita discussão. Não é verdade? Requer muita conversa. E eu penso que vai ser um bate-papo bacana a gente estar aqui falando com você hoje. Com certeza. E Felipe, você falou que é buziano. Sim. Você é buziano, buziano mesmo? Você nasceu aqui? Nasceu em Cabo Frio? É, eu nasci em Cabo Frio. Eu só nasci em Cabo Frio, né? Eu sou buziano porque eu fui concebido aqui. Então, só fui lá e nasci. Tudo começou aqui. É, tudo começou aqui, né? Imagina que você é brasileiro. Sua mãe viaja. Vai para o exterior. Está grávida. Você nasce lá. Você vai ser o quê? Brasileiro ou você vai ser o que nasceu lá? Você foi concebido aqui, né? A gente sabe que essa formalidade é do local de nascimento. Mas sou buziano porque fui concebido aqui. Como diz outro, só fui parido em Cabo Frio. Agora, depois de um dia, voltei para buzios de novo. Então, eu me considero como sou buziano de parteira. Mas sou buziano de concepção. Está certo, está certo. Eu também me considero buziano e eu nem nasci aqui, nem fui concebido aqui. Vou contar um pouquinho aqui da minha história. Estou brincando, não vou contar a minha história não. Só vou falar brevemente. Para pegar por esse gancho de buzios, do amor a buzios, eu nasci no Nordeste, lá na Paraíba. Meus pais, quando eu era um bebê, eles vieram para o Rio de Janeiro. Eu tinha nascido há um ano, um ano e pouquinho, e meus pais vieram para o Rio. Uma das primeiras cidades que a gente morou aqui no Rio de Janeiro, porque eu era bem pequenininho, foi aqui em buzios. E eu tenho até umas lembranças, de vez em quando, vem os flashes dessa época. Morei aqui um tempinho, com os meus pais, obviamente. E peguei um amor por esse lugar aqui, realmente. Depois fui morar em outros lugares. Mas sempre voltava aqui para visitar. Você era pequeno? É, criança. Criança é criança mesmo. Década de... É, 80. Final dos anos 80. Final dos anos 80. E quando eu falo disso, eu sempre, eu costumo até lembrar que, quando criança ainda, e ainda hoje, mesmo depois de tanto tempo, de vez em quando me vêm uns flashes na cabeça, é aquela coisa do pensamento mágico de criança, né? Criança enxerga as coisas de outra forma, né? Aí algumas coisas a gente guarda quando é impactante. Eu lembro de alguns flashes caminhando por essas trilhas que tem aqui, né? Para chegar nas praias. E... Essa coisa do pensamento mágico da criança me remete a um sentimento, né? Muito específico relacionado com essas imagens. E de vez em quando eu ainda tenho isso, né? Vem essa coisa assim. Então, assim, e Búzios realmente é um lugar apaixonante, né? Esse pensamento mágico, na verdade eu não expliquei, é que eu tinha a sensação, eu tinha a ideia de que qualquer trilha que eu pegasse, por onde eu caminhasse, que tivesse um pouco de mato e um caminhozinho, qualquer um, eu ia chegar numa praia. Eu sempre tinha essa sensação. Às vezes eu olhava assim, né? Ainda eu ainda sinto isso às vezes. Eu olho assim um lugar e tem um matinho, umas plantas, um caminho, uma passagem estreita, e eu tenho essa sensação de que do outro lado vai ter uma praia. É curioso, isso ficou muito gravado em mim isso, né? Eu estou falando disso para poder falar dessa coisa de como Búzios é apaixonante, né? Você falou das pessoas que vêm, né? E ficam... Mas essa sensação que você tinha, primeiro eu perguntei em qual década, se fosse uma mulher talvez eu não perguntaria, porque só iria como ofensa. Mas como você é homem, não tem problema de perguntar em qual década, que a gente faz um cálculo. Agora, você comparar Búzios da década, do final da década de 80, década de 90, e comparar hoje, é uma diferença muito grande, não é verdade? Tem muita diferença. E essa sensação que a gente tinha na década de 80 era de verdade, porque assim, você olhava uma trilha e de fato o Búzio é quase uma ilha. Pois é, exatamente. Então ela ia dar em alguma praia, né? A não ser que você estivesse no único sentido errado da trilha, né? Que era saindo da cidade. Agora, tirando isso, todos os caminhos aqui vão levar ao mar. Exatamente. Não é verdade? Vão levar ao mar. E aquela sensação que a gente tem do passado, né? Você falou, poxa, me fascinou, fiquei com aquela coisa na cabeça. É interessante, porque a gente vai ver uma cidade que foi descoberta lá na década de 60, com a Brigitte, com a explosão da mídia em Búzios, com aquela coisa do paraíso. Imagina uma estrela chegando. Pô, uma estrela... Eu não sei se hoje a gente tem um comparativo pra fazer com a Brigitte Bardot, porque ela era uma estrela, assim, mundialmente conhecida, né? Então, assim, tudo que ela fazia... Não é igual hoje que você tem o celular, que tem um monte de celebridades e subcelebridades. Naquela época, não. Era uma imprensa só. Então, tudo era focado numa pessoa. Então, uma das mulheres mais famosas do mundo vem pra uma ilha de... Uma vila de pescadores, né? E diz que aqui é o paraíso, que ela achou o paraíso. E esse paraíso é Búzios. Imagina a explosão que teve depois desse anúncio da Brigitte Bardot, né? E aí, de lá pra cá, a gente vê se transformando nisso. E aí, a gente chegou na década de 80, na década de 90, teve um grande boom imobiliário na cidade, né? Então, assim, década de 80, eu falo muito bem dessa década, porque é a década também que eu nasci. Então, assim, era uma outra cidade, era uma outra coisa. Fica aquela memória na nossa cabeça. A gente não pode voltar atrás, agora a gente precisa se preparar pro futuro. E essa é uma discussão que eu tenho feito por conta de estar aqui há mais de 40 anos, né? De ter me criado aqui desde sempre. Então, assim, eu acho que uma grande pergunta que a gente precisa fazer e discutir, Renato, é pra onde a gente tá indo. Pra onde a gente tá indo. Aonde a gente quer chegar. Ou melhor, aonde a gente quer chegar. Que a gente tá indo, assim, não sabe pra onde. Tem uma música que fala assim, me leve sem destino, vento, vento. A gente tá igual essa música, né? Tá indo sem destino pra algum lugar que, pra cidade, isso é muito ruim. Nenhuma cidade que logrou êxito em questões urbanas, em questões de planejamento, foi sem destino. Foi impensavelmente. A gente precisa pensar a cidade. E você teve a experiência de estar à frente de um cargo público aqui na cidade, né? E como é que foi essa sua experiência, assim? Você encontrou muitos desafios? Foi fácil? Essa buzio de anos atrás... Na verdade, não foi há tanto tempo, assim, que você esteve nesse cargo. Mas não foi tanto quanto a gente, quando andava pelas trilhas, né? Mas você teve uma experiência há alguns anos, à frente de um cargo público, como vereador. E como é que foi essa experiência? Olha, eu fui vereador, tipo assim, por um acidente de percurso, né? Eu fui chamado pra ser candidato. Na verdade, tinha um grupo de pessoas que apoiavam um determinado candidato que desistiu, assim, faltando pouco tempo pra terminar o prazo. Não tinham quem botar. Me chamaram. E aí eu fui, aceitei o convite e tal. Meu pai me incentivou muito, minha mãe também. A minha esposa nunca imaginou, né? Quando ela casou comigo, que eu ia virar político. Então, ela nunca gostou da ideia no começo e tal. Mas eu entrei nessa... Aceitei o convite sem perspectiva, né? Eu sabia que não ia ganhar a eleição, aquela coisa toda. Mas, quando eu entrei pra fazer campanha, que foi em 2004, eu me encontrei em um projeto de cidade. Na história da cidade, na história de Búzios, a única campanha que teve projeto foi de 2004, com o ex-prefeito Toninho Branco. Então, assim, tinha um projeto de cidade. Se apresentava uma proposta de cidade. E aquilo ali me fascinou. Foi a minha primeira campanha, me fascinou. Falei, cara, me encontrei. Eu acho que é isso aqui. E eu defendi aquilo ali, assim, sabe, fielmente. Porque eu acreditava que se a gente conseguisse fazer 50% daquilo que estava ali, a cidade seria uma outra cidade. A gente tinha uma perspectiva de futuro muito grande. Então, a gente estava ali visando a qualidade de turismo, a infraestrutura da cidade, hotéis de luxo na cidade, produção de riqueza em Búzios. É isso que visava o projeto de 2004, produção de riqueza. E a gente, como buziano, a gente precisa olhar e atrair essa produção de riqueza. Porque a gente mora aqui, a gente trabalha aqui, a gente precisa disso. Então, assim, aquilo me fascinou muito. Eu sabia que eu não tinha condição de ganhar a eleição. Eu nunca tinha sido político na vida, nunca levantei bandeira de ninguém na política. Mas o resultado, cortando a história, foi o seguinte, eu fiquei como o primeiro suplente, teve um candidato que ganhou de mim por um voto. Ele teve um voto na minha frente e ganhou a eleição. E aí, eu fiquei como o primeiro suplente. Inclusive, teve uma confusão. Eu estava eleito, na rádio eu anunciava que eu estava eleito. Eu pensava, não, vim me dar os parabéns. Eu falei, não, rapaz, eu perdi. Eu perdi, está naquela confusão. Não, está eleito, está falando na rádio, estão falando na rádio, tudo simultaneamente. Estou falando de 20 anos atrás. Bem, eu perdi a eleição, fiquei como o primeiro suplente. Mas aquilo foi um aviso. Pô, rapaz, eu nem imaginei que fosse ter uma votação tão expressiva assim. Então, eu agradeci muito a população e continuei trabalhando. Na minha segunda eleição, eu quase que tripliquei a votação. Fui o mais votado do meu partido. Na terceira eleição, fui o mais votado do meu partido de novo. E aí, me elegi em 2008. Fui vereador de 2009 até 2016. É um desafio muito grande, porque o vereador, ele é o primeiro fiscal. Você elege um vereador para ser o seu fiscal. E a gente... Isso é muito bom. Isso é muito bom de falar. Porque a gente vê essa coisa da política, né? Em todas as esferas, federal, estadual. E muitas vezes é uma realidade, na verdade, que boa parte da população não sabe qual que é a atribuição de um político que está à frente de um cargo. O cara pode ser político sem estar à frente do cargo. Está tentando, está pleiteando. Mas a pessoa, o vereador, falando especificamente do vereador, você ia entrar agora nesse ponto. Eu não sei se você ia explicar com muito detalhe. Estou te pedindo. Explica para ficar registrado para as pessoas, você que já esteve à frente do cargo, você pode explicar muito bem qual que é a atribuição de um vereador. Renato, você falou, a população não sabe qual é a atribuição de um vereador. Eu vou dizer para você, nem os candidatos, muitos deles sabem. Porque eu já vi gente subir em palanque e prometer coisa do arco da velha. Que ele... Ou ele não sabe que não tem poder para fazer aquilo, ou ele sabe estar enganando a população. Mas eu acredito que tem uns que não sabem de fato. Ele acha que vereador pode fazer e vereador não pode fazer. Vereador primeiro, ele é o fiscal. Ele é colocado ali para fiscalizar. O que é o vereador? O vereador é a pessoa que você vota para te representar como fiscal. Então, você está votando em uma pessoa para ele fiscalizar. A educação está legal? A saúde está legal? A segurança está legal? A coleta de lixo está legal? A limpeza está legal? Então, assim, o desenvolvimento da cidade a nível de emprego e renda está legal? Não está legal? Não está legal? O vereador é o cara que grita. Ele é o cara que fala, olha, está precisando melhorar. Ele é tipo o João Batista no deserto. Olha aí, eu estou gritando aqui para avisar para vocês que uma coisa tem que mudar. Então, primeiramente, o vereador é o fiscal. Ele fiscaliza as ações do executivo. Infelizmente, você vê uma troca de prerrogativa. O vereador deixa de fiscalizar, deixa de exercer a função na qual ele foi eleito, para aí virar qualquer outra coisa que não é ser o fiscal do executivo. Não estou dizendo que todos os vereadores têm que ser oposição. Estou dizendo que o vereador é o fiscal. Ele pode ser... A questão da política, Renato, em Búzio, é a seguinte. A política se definiu com as pessoas que concordam comigo. Se você não concorda com o candidato, ele começa a torcer o berço para você. E eu falo, gente, isso é tão natural. Eu sou casado há 23 anos. Estou com a mesma esposa há 26. Você acha que nesse tempo todo a gente não discordou? A gente discorda sempre. E a gente está lá e vive super bem, porque a gente tem maturidade para discordar e continuar vivendo. Agora, na política, a imaturidade política dos candidatos é tão grande que a primeira vez que você começa a discordar dele, ele começa a olhar virado para você. Porque ele acha que você não é o fiscal. Ele acha que você é cúmplice. Então, as pessoas elegem um vereador para ser o fiscal e ele deixa de ser fiscal para ser cúmplice. Isso é muito ruim. A segunda prerrogativa do vereador é que ele é o cara que elabora as leis. Elabora a regra do município. E aí, ele só vai elaborar a regra, porque para que existe a lei? A lei existe para regular diferenças. Meu irmão, está tendo um conflito aqui. Espera aí, quem é que está com a razão? Vamos colocar aqui, vamos colocar razoabilidade nisso aqui. Você cria uma regra para ninguém invadir o direito do outro. Está certo? Então, primeiramente, é o fiscal. Segundo, é o criador de leis. Eu acho que hoje o Búzio tem tanta lei que precisa até ser revisado. Tem muita lei. Tem lei anulando lei. A verdade é essa. Enquanto eu estive na Câmara, a gente esbarrava muito com isso. Então, assim, hoje, o que eu penso sobre toda essa... Eu fui vereador de 2009, você perguntou. Foi fácil? Não, não é fácil. Não é fácil, porque toda vez, Renato, que você for se posicionar em qualquer coisa, pode ser até na igreja. E a igreja pode ser a igreja mais tranquila, repleta de santos. Se você se posicionar de um lado, você vai se posicionar contra o outro lado. Então, isso é natural. Então, não é fácil. Não é fácil ser vereador. Agora, é uma função que você tem, que você tem chance de representar as pessoas. Eu acho que a coisa mais legal na vereança é você poder usar a sua voz para dar voz a quem não tem voz. Então, assim, às vezes é uma situação que está acontecendo lá no interior do município, lá na área de fronteira do município. Chegam para você e falam. Olha, a coisa lá não está funcionando bem. A saúde lá não está funcionando bem. Olha, a coleta de lixo lá não está funcionando bem. Você é o amplificador dessas pessoas. Infelizmente, é o que a gente volta a falar. Tem vereador que não entende que essa é a função. Agora, é lógico, o vereador pode ser o catalisador também. Quando eu digo, olha, o vereador é aquele cara que pode juntar pessoas. Ele pode juntar pessoas para ouvir, para dar sugestões. A cidade de Búzio é rica, como eu falei aqui no começo. Tem gente do mundo inteiro, tem gente do Brasil inteiro. Você vem com a sua vivência de uma cidade muito maior do que a gente. O outro vem de outro país, com uma vivência muito maior do que... Se você fizer aqui um conselho, você sai muita coisa boa de Búzio. Agora, eu acho que uma coisa que falta muito hoje na comunidade política é a humildade de ouvir. O cara virou político, ele se elegeu. Parece que ele se reveste de uma capacidade de querer saber tudo e ter resposta para tudo. Quando ele não tem, ele inventa. E essa invenção é a pior. Porque às vezes ele ouve uma coisa... Ele não tem a hombridade nem a humildade de chamar alguém da área e falar assim... Cara, desenvolve isso aqui. Ele deixa que a vaidade pegue, assuma aquela... Ele quer ser o pai de todas as ideias, inclusive da roda. Ele acha que ele inventou a roda. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Nenhuma cidade que deu certo, nem no Brasil, nem no mundo, a qualidade primária do líder é saber escolher pessoas para os lugares certos. E ter essa segurança de delegar e saber, não, eu coloquei uma pessoa ali certa no lugar certo. Vai lá e desenvolve um bom trabalho. Se não está desenvolvendo, aí a culpa é dele. Ele tem que tirar e colocar um outro que saiba mais do que ele. A gente tem que se cercar de pessoas que têm mais conhecimento do que a gente. Infelizmente, nem sempre isso acontece. Pois é, verdade. E o político, eu tenho uma ideia do político que está à frente, que é empoçado. Eu tenho uma ideia de que o político deve ser um servidor da sociedade. Não é à toa que a gente tem os servidores públicos, que são chamados de servidores públicos. E o político nada mais é do que um servidor público. Ele não é concursado. A gente tem esse sistema que elege. É um servidor público que chega pelo voto à sua posição. Não vai lá prestar um concurso, mas ele chega pelo voto. A população escolhe. E eu tenho essa ideia de que o político deve ser um servidor. Ô Renato, eu tive uma experiência muito interessante. Eu fui em Cabo Frio. Fui lá num dentista. Tinha que fazer a ficha a primeira vez que eu fui. E aí eu peguei, preenchi toda a ficha. E aí quando eu cheguei lá dentro, a dentista falou assim, poxa, eu gostei. Aí eu olhei para aquela dentro. Gostou de quê? Eu li a sua ficha aqui e quando colocou qual que é função ou cargo, você falou que é funcionário público. Mas eu sei que você é vereador lá em Búzio. Aí eu falei assim, mas eu sou funcionário público. Aí ela falou assim, não, porque aqui em Cabo Frio o vereador coloca com letras garrafais, vereador. Eu falei, é, mas a falta de conhecimento dele, ele não é vereador, ele é funcionário público. Ele está ali num cargo que é passageiro. Cargo eletivo é passageiro. Você está lá há quatro anos, pode renovar umas quatro ou não. Então, assim, essa consciência, eu sempre tive, graças a Deus, até porque eu sou funcionário público concursado também, de antes de ser funcionário público eleito. Então, assim, eu tenho essa consciência. Infelizmente, tem político que acha que ele ganhou para ser patrão. Ele é uma autoridade que deve ser respeitada. A gente sabe disso. Agora, ele não é um patrão, ele é um funcionário público. Como, por exemplo, a gente olha também para o judiciário e vê os absurdos que acontecem hoje. Inclusive, toda essa polêmica vindo da Suprema Corte. Que você olha e fala, meu irmão, como é que é? Eles são patrões ou são funcionários públicos? E lá, Renato, ainda é mais complicado, porque eles não são nem concursados, nem eleitos. Eles são indicados e vitalicemente. É complicado. Então, assim, a gente chega... Só que eu acho que essa consciência, né, que deve ter lá em cima, né, nos cargos de indicação da Suprema Corte, deveria ter também. Olha só, eu estou aqui para servir o povo. Eu estou aqui, eu não estou aqui para ser idolatrado. Senão, a gente volta, aí eu vou te dizer, a gente volta àquele modelo de anos atrás da monarquia, onde era um só que mandava e achava que o resto tinha que obedecer por algum motivo. Muitos deles eram por motivos de achar que era um escolhido de Deus, né, e que os outros deveriam segui-lo e servi-lo a qualquer custo. Não era desse jeito. É verdade. Você, professor de história, e você falou desse ponto agora, eu lembrei de uma questão, né, lembrei de duas coisas. Lembrei do contexto histórico, né, dessa questão dos reis, né, que eram confirmados pelo clero, né, pela igreja, né, que era, junto com a autoridade do rei, era a grande autoridade, né, na antiguidade que era a igreja. Legitimava o poder, né. Legitimava que dizia que o rei era escolhido de Deus, diretamente. É escolhido de Deus, então, ninguém pode questionar. E lembrei de uma outra coisa também, que está atrelada a essa ideia, né, que é o... eu lembrei de uma frase de um filme, não me recordo qual filme agora, mas é uma frase que um personagem fala, eu não sei também se ele estava citando alguém, né, que já disse isso, ou se é só uma coisa do texto do filme mesmo. Mas eu sempre fiquei com isso na cabeça. Tem uma cena que dois personagens estão conversando, e um fala para o outro, é... ele é um garçom, esse personagem, ele é um garçom. E aí tem uma conversa a respeito dessa coisa do garçom, né, de servir. E aí tem o mais velho e o mais novo. E o mais velho fala para o mais novo. É... Eu não lembro exatamente as palavras, né, mas ele fala dentro de um contexto assim, ah, você não tem que se sentir diminuído, né, por ser um garçom. Você está servindo as pessoas. Mas veja, é... Deus é o primeiro servidor. Deus não é servo dos homens, mas serve aos homens, né. Legal essa... Eu gostei dessa observação, né, que... E realmente, né, você vê que Deus, né, do modo como as pessoas compreendam, né, das mais diversas formas, mas se a gente pensa na natureza, né, que é um... Que está relacionado com essa coisa do divino, tudo, dentro de uma ideia... Dentro de um contexto religioso, né, pode se enxergar dessa forma. E a gente vê que a natureza, ela... Ela realmente serve ao homem, né. O sol está nos servindo, né, Está nos dando o calor, né, a todas as reações químicas que acontecem, o cultivo dos alimentos, né, que depende de todo esse contexto das condições naturais, né. E é algo que nos serve, mas não é nosso servo, né. Então, essa é uma força que nos serve, mas não é nossa servo. E é, ao mesmo tempo, uma coisa grandiosa, né, e que, ao mesmo tempo, a gente interage, né, de uma forma muito direta. E essa viagem aqui, né, esse devaneio, eu acho que ele cabe um pouquinho dentro dessa consideração do que é o servidor público, né. Sim, cabe. Você falou, o político é uma autoridade que deve ser respeitada. Sim, sim. É uma autoridade que deve ser respeitada, e nem por isso deixa de ser um servidor da sociedade. É, você foi profundo aí, porque você foi lá na história, e você falou do clero e da monarquia absolutista, principalmente, né. E aí a gente tinha uma teoria chamada Teoria do Direito Divino dos Reis. Isso era uma teoria defendida pela igreja, de que não existia celular, vamos lá, não existia celular, rádio, né, televisão. Todo tipo de informação cultural ou científica era passada diretamente na igreja. Exatamente. O cara ia domingo, sentava lá, e o líder religioso falava pra ele o que ele tinha que fazer, comer, vestir, o que era pecado, o que era certo, o que era errado, a ponto de dizer que a terra não era redonda, a ponto de dizer uma série de coisas que botava muito medo, a gente está falando de 500 anos atrás, a gente está falando de uma época em que a Europa, principalmente, passou por aquele momento de, que a gente conhece, né, que muitos conhecem como o período das trevas, né, sendo que nesse mesmo período, o Oriente estava explodindo em ciência, em avanço, uma série de coisas. Esse período das trevas é localizado na Europa. E aí a gente tem essa teoria do Direito Divino dos Reis, onde o clero defendia que o rei, ele era um escolhido de Deus, e deveria ser respeitado e obedecido em qualquer circunstância. E aí a gente vai ver as atrocidades e os abusos, os excessos dos reis e as pessoas, né, tendo que suportar aquilo. Chega um momento que as ideias iluministas vão invadindo esse universo e a coisa vai deixando de acontecer. Hoje, a gente está passando por isso também. A gente tem uma série de contra-informações, a gente tem uma série de... Por um momento, o Brasil, de duas décadas atrás, olhava, né, para o cenário público, principalmente, e via uma cortina de fumaça nos políticos eleitos, e no judiciário ficava fora. Hoje você vê que não está mais assim. As pessoas entenderam qual é a posição. Se existe político corrupto, é porque tem um judiciário que não está fazendo o papel dele como deveria fazer. Não é verdade? Não estou falando com isso que todo o sistema é corrupto. Não. O político, principalmente, é resultado da sociedade. Quem coloca ele lá é a sociedade. Não é verdade? Então, assim, a gente precisa aprofundar essa discussão, precisa aprofundar, inclusive, esse reconhecimento de onde nós estamos, de quem nós somos, para você fazer um papel e fazer um trabalho a contento. Eu vou dizer para você, eu deixei de ser vereador porque fui candidato a prefeito em 2016 e não voltei por conta da saúde do meu pai. Agora estou retornando à cena política. Sou pré-candidato a vereador. Agora, sem falsa modéstia, eu, graças a Deus, estou sendo muito bem recebido porque durante os oito anos que eu fiquei na Câmara, eu recebi todo mundo, eu falei com todo mundo porque eu entendia que eu sou servidor, eu não sou patrão. Eu não estou dizendo com isso que eu resolvi o problema de todo mundo, pelo contrário, mas eu dei uma satisfação porque o servidor e o funcionário sempre dá uma satisfação ao seu patrão. O patrão é a população. Pois é. Vamos fazer agora um breve intervalo para o apoio cultural e já voltamos com o papo aqui com o Felipe Lopes. Invista também em seu sorriso. Doutor Anderson de Matos Gomes, cirurgião dentista especialista em implantodontia. Clínico geral atuando em endontia canal. Prótese e consertos. Dentística restauradora. Cirurgia. Contato. 22-9-98-34-0272. Avenida 2, número 55, loja 11, condomínio Germamall, Búzios Manguinhos, próximo ao supermercado Princesa. Potente e destruidor. O crack provoca dependência muito rápido. A pessoa que usa crack mesmo que poucas vezes corre risco de sofrer sérios problemas. Tremor muscular. Infarto. Degeneração dos músculos do corpo. Panoia. Alucinações. Morte. O crack devora tudo o que você tem a começar pela cabeça. Olá pessoal, sou o Délio da Casa Feliz. A loja sensacional com vários artigos de decoração para sua casa, escritório, enfim. Espero você, espero sua visita aqui no Centro de Buso, na rua Manuel Turívio de Paris 202. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Muito bem, estamos de volta aqui no TV Buzes Podcast Hoje com o Felipe Lopes Felipe Lopes, que já foi vereador aqui em Armação dos Buzes E atualmente é pré-candidato E Felipe, falando disso Como é que você enxerga a questão do envolvimento da juventude na política? A gente está em Búzios Hoje em Búzios você vê um envolvimento da população em geral Especificamente falando dos jovens Existe um envolvimento Como é que você vê? Qual a leitura que você faz do envolvimento do jovem buziano Que mora em Búzios na política da cidade? Então, o envolvimento da população de modo geral É um envolvimento muito superficial As pessoas se envolvem em política na época da eleição Grupos sedimentados vão se envolver por conta de interesses diretos Ah, eu sou ambulante O cara vai estar ligado no que é de assunto de ambulante Mas, tirando isso, ele também não está muito envolvido com a política Existem pessoas na cidade que gostam da política Mas não é a massa em si A massa em si, ela está muito envolvida com o dia a dia O camarada acorda cedo, trabalha o dia inteiro Vai dormir tarde, está pensando em como vai resolver o problema da família A dona de casa hoje, a mulher se divide num trabalho fora de casa Em ser dona de casa, em ser mulher, aquela coisa toda estuda E aí tem um jovem nesse meio todo Que você me perguntou especificamente, por exemplo A gente tem uma massa de jovens muito grande hoje Inclusive tiraram título agora para votar Muitos deles primeiro voto E aí é interessante, porque me veio uma coisa na cabeça agora Há dez anos atrás, ou mais de dez anos É, mais de dez anos, há quase 2010, mais ou menos Eu criei uma lei Se chama Viajar é Preciso A lei se chama Viajar é Preciso Essa é uma lei, é um programa cultural Esse é o maior programa Inclusivo na arte da cultura que Búzios tem Isso é uma lei que dá direito às escolas A levar três vezes por ano Seus alunos a eventos culturais Pedagógicos, científicos Fora de Búzios E aí por que que eu estou falando isso? Que eu vou chegar na sua pergunta E por que que eu criei esse projeto? Eu criei esse projeto porque Em 2010, mais ou menos, no mesmo ano Eu fui ao Rio de Janeiro Com uma escola aqui da Rasa E fui com alunos do ensino médio Do fundamental já de nono ano A molecada de dezesseis anos Dezessete anos, tudo já Garoto grande E uma coisa me chamou a atenção Grande parte daquela rapaziada Nunca tinha saído de Búzios Eu lembro de uma cena que eu vi Um garoto grandão, maior do que eu Quando ele chegou na ponte Rio Niterói Ele ficou alucinado Ele ficou maluco Ele parou e ele consumia Quando ele chegou no Rio de Janeiro Ele consumia a paisagem com os olhos Ele não sabia para onde olhava Mas na ponte ele ficou em pé E falou, caramba, cara, que doideira Cara, isso aqui, essa ponte Então aquilo me chamou a atenção Porque eu falei, cara, esse garoto já vota Qual é a concepção de mundo que esse garoto tem? Sabe? Ele nunca saiu de Búzios, cara Hoje a gente tem internet Naquela época a gente não tinha, assim, essa Rede social estava começando Estava começando, estava começando Não tinha essa integração Essa inclusão de internet Essa coisa toda Então o mundo era menor ainda Hoje o mundo não continua também muito maior não Porque a gente fala, a internet está aí Mas as pessoas infelizmente usam a internet Só para TikTok, rede social, a juventude Eu falo porque eu me baseio nos meus alunos Eu falo, gente, internet, você viaja o mundo inteiro Navegar é preciso Quando eu criei o viajar é preciso Foi baseado no dia, navegar é preciso Viver não é preciso Porque o cara quando sai do meio que ele está Ele descobre que a vida, que o mundo Que a concepção do que ele acha é muito maior Então aquela molecada Quando saiu a primeira vez na vida Aos 17 anos de Búzios E chegou ao Rio de Janeiro Cara, assim, eles ficaram loucos E tempos depois Foi muito interessante Eu estava agora no cruzeiro tomando um café Passou uma menina Que já é uma mulher Para mim é uma menina ainda Que viajou comigo nesse projeto no começo Hoje ela é mãe de dois filhos Olha só Há uns anos atrás eu falei do projeto Viajar é preciso Ela me mandou um direct Na rede social Ela falou assim Felipe, esse projeto mudou a minha vida Eu sou professora hoje Mas a primeira viagem que eu fiz na minha vida Foi nesse projeto E ele mudou a minha vida Cara, eu já não estava nem vereador Quando eu olhei aquilo eu falei Caramba, cara Às vezes tu faz uma coisa Que você acha assim Pô, foi legal Foi legal Mas você não sabe o impacto Que isso trouxe na vida das pessoas E aquele depoimento Acabei de encontrar ela agora Professora, mãe, casada Já trabalhando Aquela coisa toda E aquilo me mostrou Eu falei, caramba Está vendo como uma iniciativa Que parece simples Muda a vida Por quê? Porque você muda de perspectiva Um camarada que só vive em Búzios O tempo todo Ele tem uma perspectiva de Búzios Antigamente as pessoas daqui Nasciam e morriam aqui Muito mal chegavam aí A Cabo Frio Né? Hoje em dia os jovens Muitos jovens de Búzios Muitos jovens que moram na rasa Nunca foram na Orla Bardô Nunca foram em João Fernandes Pior que é verdade isso É verdade É verdade Então assim A concepção Aí você coloca Sabe o que? É um título na mão do garoto Pois é Vota aí, cara Qual é a concepção A interpretação de realidade Que esse menino tem Se ele não tiver uma boa escola Se ele não tiver acesso à cultura Se ele não tiver acesso à viagem Qual é? É trocar o voto dele por 50 reais? Porque ele viu alguém fazendo isso? Então assim A importância do jovem na política É de uma grandeza muito grande Assim Uma grandeza muito grande É redundante Mas é de uma grandeza De uma importância muito grande Por quê? Porque esse jovem Ele primeiro Ele não está desiludido com a vida Ele sonha Ele é sonhador Ele acredita Que o futuro pode ser melhor Que alguém pode transformar O velho não O velho só se ele for Tiver aquele espírito mesmo Porque muitos deles Ah, isso aí eu já vi Deixa de acreditar O jovem não Ele acredita E ele muda Grande parte das mudanças Que a gente vai ver na história Todos os grandes homens Foram jovens Tiveram que ter a coragem A energia E um pouco da loucura Para fazer o que fizeram Então é muito importante A participação do jovem Hoje Porque o jovem acredita Eu fui candidato aos 23 anos Aos 23 anos Eu não tinha filho Já era casado Mas fui candidato Eu era assim Aguerrido Eu defendia Eu virava a noite Pesquisando Estudando Eu debatia Eu ouvia Isso Eu ouvia todo mundo Eu vi numa conjuntura Num contexto Em que eu via O povo da cidade Eu ouvia o povo que veio fora da cidade Eu ouvia o povo que veio fora do país E aquilo tudo Me ajudou a Ter uma Uma concepção Do que Búzios De fato Precisava ter Então o voto E a participação Não só o voto O jovem é aquele cara Que questiona Eu adoro Ir em reunião de jovens Né? Não sou mais tão jovem assim Mas adoro Porque eu sei Que eu vou ser colocado à prova O velho não O velho não Ele vai usar de sabedoria Ele vai falar Não vou constranger Eu gosto de ir com o jovem Porque ele quer te colocar contra a parede O jovem ele quer te testar O jovem ele fala Não Eu tenho uma questão Que eu vou colocar esse cara contra a parede E às vezes coloca E às vezes coloca E às vezes ajuda a gente a desenvolver outro tipo de pensamento Então assim A importância do jovem Na política Tem um volume absurdo E eu vou dizer uma coisa pra você Renato Que eu penso Talvez mais importante do que há 20 anos atrás Porque o mundo Ele está mudando muito rápido A mudança Antigamente as coisas mudavam mais devagar Então a gente tinha mais tempo de acompanhar Eu era fera em tecnologia Eu era fera Meu pai e minha mãe compravam alguma coisinha que precisava Eu chegava lá Eu montava Eles ficavam todos bobos Eu não consigo acompanhar mais Eu chamo meu filho e falo Meu filho Meu filho tem 12 anos Como é que ele resolve isso aqui? E eu acho que eu sou um cara assim Que tento acompanhar esse tempo Mas não consigo acompanhar Porque é um tempo Em que É como diz o Balma lá É uma sociedade líquida Cara Você sai com o celular Mais top de linha da loja Dois meses Tem um que está mais top do que o seu É Antigamente tu tinha um celular E ficava com ele No começo você ficava com ele 5, 10 anos Você tinha um aparelho Eu ainda estou na mentalidade da nossa época de 80 Que as coisas eram feitas para durar Era feito para durar, exatamente Hoje não existe mais isso Hoje a gente vive numa sociedade descartável Só que a nossa mentalidade Que não é essa geração de agora Ela não entendeu ainda isso Eu comprei uma geladeira alguns anos atrás E a geladeira top Aquela coisa Não precisava descongelar Você apertava um botão Fazia um gelo Eu estou muito feliz com a geladeira 5 anos depois A geladeira pifou Eu chamei o técnico O técnico foi lá em casa Eu falei assim Pô cara Essa geladeira é nova Aí ele falou assim Tem quantos anos? Eu falei Tem 5 Não Ele falou assim Não cara Está na época Pode dar pau mesmo Eu fiquei chateado Como assim Está na época de 5 anos Eu falei Minha mãe tem uma geladeira Há 30 anos Aí ele falou para mim assim Mas a geladeira da sua mãe Faz o que essa aqui faz? Ah eu falei Não Você acessa a internet Na geladeira da sua mãe? É verdade Falei Não faz E aí você descobre o seguinte Quem nasceu Nessa era da internet Tem uma outra mentalidade E precisa acompanhar Com velocidade O que está acontecendo Mais do que A nossa juventude A participação da juventude Hoje é extremamente importante Porque Vamos fazer uma perspectiva Aonde nós estaremos Daqui a 10 anos E aí eu falo como sociedade Como Búzios Como país E como planeta Porque o jovem Búziano Ele não está fadado A ficar aqui nessa cidade Se essa cidade se afundar Em todos os níveis A gente precisa Dar asas para esse cara E ser cidadão do mundo Na minha época A gente se formava Olha eu vou ser professor E eu tinha certeza Eu vou ser advogado Eu tinha certeza De que eu iria ser advogado Do professor e engenheiro Para o resto da vida Um historiador Uma das mentes mais Brilhantes desse século Que é o Yuval Harari Ele fala uma coisa A nova geração Precisa se preparar Para mudar de profissão No mínimo Quatro vezes na vida E não adianta você falar Quero que meu filho seja engenheiro Porque pode ser Que daqui a dez anos Essa profissão Nem exista mais A gente sempre volta Aquele velho Exemplo do Datilografia Na nossa época Quem não tinha curso Tá falando na nossa época Tu falou né Na nossa época Quem não tinha curso De datilografia Não entrava no mercado de trabalho Hoje em dia Eu sou datilógrafo profissional O que que é isso? O jovem não sabe O que que é isso? Né O jovem hoje Que tá aí com 18 Não sabe o que é um disquete Né Pois é Então Deve ter pegado o CD O meu filho não sabe O que é disquete O que é MP3 Que a gente E isso pra gente Era uma alta tecnologia Porque a gente É da fita cassete Então a juventude O que eu tô falando Pra juventude hoje É o seguinte Vocês são importantes No processo político Porque a nossa geração Não vai acompanhar a mudança E quem vai pegar Esse turbilhão de mudança São vocês Se Búzios vai estar Sendo ainda uma península Ou uma ilha Daqui a 50 anos Só Deus sabe Porque o nível do mar Tá subindo Qual é a capacidade intelectual Que a gente vai deixar Pra esses jovens Resolver esses problemas? Qual é? O que que nós seremos? Então assim É extremamente importante O jovem se envolver Porque é ele que vai ditar Uma regra Em 10 anos E em 10 anos A gente chega Um momento da vida Que a gente descobre Que uma década Não é nada Quando a gente era garota A gente falou 10 anos é coisa pra caramba Né? Cara, uma década Não é nada E eu faço esse comparativo Em relação a educação Por exemplo Não tem como você Prometer se dá De melhor em 10 anos Se não investir em educação O moleque que hoje Tem 8 Em 10 anos tem 18 Com 8 ele tá aqui Empinando pipa Com 18 10 anos depois Tá fazendo o que? Empinando pipa? Faz o que da vida? Não tem como você Projetar uma cidade Sem educação E aí Se eu falar de educação aqui Vai ser complicado Porque A gente tem uma mania De achar que a educação É só pegar a molecada Formar até o 9º ano E depois jogar É dar um chute No traseiro E se vira Não é Nós temos uma massa De jovens Na cidade Desorientada Sem mercado de trabalho Sem perspectiva E aí? A gente vai continuar Beleza Temos que continuar Fazendo escola Não Mas o jovem É prerrogativo aí Não é nossa Mas não É de quem? O jovem é de quem? Vamos lá no governador Olha governador Nós formamos lá Um monte de jovens Agora Se vira aí Não O jovem é nosso O jovem é da municipalidade Todo problema É do município Todo problema Você tem um problema De saúde aí Ah mas isso aí É que o governo do estado Não interessa O problema é teu Porque o cara mora Na tua rua Ou é teu vizinho Ou mora no outro bairro Vizinho O problema é da municipalidade Então assim Essa Esse Essa Se exaurir Dessa responsabilidade É muito ruim E é por isso que eu sou Um Um Incentivador Eu sou um incentivador Do jovem na política Eu sei que eu não estou aqui Para guardar isso Eu não estou aqui Como dizem Não vou servir para semente O jovem que vai ficar aí Isso é cíclico Já fui jovem Hoje eu não sou mais Agora tem que alguém Começar a entrar nessa fila aí A gente tem que incentivar Esse jovem na política Então jovem Você que está nos assistindo Entre na política Se interesse Ah política é chato Não é chato É a sua vida Não é nem o seu futuro É o teu presente Nós temos aí Uma série de jovens Na universidade Quebrando o pau Lá ajuda de custo Quando eu fiz faculdade Eu precisei da ajuda de custo Para me formar E eu contava com aquilo Hoje tem um monte De jovens aí Precisando da ajuda de custo A ajuda de custo Demora Em questões de escola Pô vereador Vem aqui Que ó O que está acontecendo aqui E eu ia Eles não votavam Mas tinham voz E eu ia lá Chegava lá Às vezes Conseguia ver Chamava atenção Perguntava por que Questionava a secretaria Porque a secretaria Que é o responsável Os alunos Me marcavam Logo no início Das redes sociais Para que eu fosse Em várias escolas Então assim Fui Continuo tendo Muito acesso Porque por conta De ser professor Aquela coisa toda Ainda confundo Alguns jovens Da época Que hoje Já não são mais jovens Mas eu olho Você é jovem? Não Eu tenho quase 30 anos já Por que? Passa rápido o tempo Então assim O jovem precisa Entrar na política Porque a cidade É de vocês É verdade A cidade é de vocês Hoje Vocês precisam ter representação Vocês precisam buscar Um representante Vocês precisam defender O interesse de vocês Que é de hoje Daqui a 10 anos A cidade vai mudar rápido E a gente vai sair de cena Então vocês precisam Entrar nessa parada aí Isso que você falou É uma mensagem Muito importante Para o jovem Tudo que você falou E um ponto que você falou aí É uma mensagem Muito importante Para o jovem Que é esse lance De que o tempo Passa rápido E quando a gente é jovem A gente pensa Que tem todo o tempo Do mundo Só que todo o tempo Do mundo Cara Você que é mais novo Que eu Confia em mim Você não tem Todo o tempo Do mundo Meu amigo Não dê mole Não dê mole Com esse negócio do tempo Não tem cara E o jovem é o futuro Né cara Isso tudo que você está falando A gente pode condensar Nessa ideia De que o jovem É o futuro Quem vai estar Quem vai estar Governando Essa cidade Esse estado Esse país Esse mundo Daqui a um tempinho Né E o tempo Passa rápido Como a gente acabou De falar São esses que hoje A gente está vendo Por aí Empinando pipa Como se empinava Antigamente Ou dando mole Deixando o tempo Passar E não aproveitando E precisa aproveitar Precisa se formar Se preparar Para governar O mundo Porque o futuro É do lado E precisa se preparar Mais do que a gente Porque foi o que eu falei A gente se formava E falava Graças a Deus Me formei Sou professor Sou não sei o que Hoje não amigo Você vai para a universidade O seu diploma Não vale de nada Antigamente você Saia do ensino médio E falava Me formei Hoje em dia Ensino médio É um pré-requisito Que você precisa ter Para qualquer coisa Antigamente o ensino médio Já era quase uma faculdade Hoje em dia A faculdade Agora tem que ter mestrado Daqui a pouco Doutorado Pós-doutorado Vão inventar outra história E aí você vai ter que ser Um camarada multifacetado E aí a gente entra Nessa área da tecnologia E dessa E dessa Dessa substituição Né Da máquina Isso Ah mas isso acontece Desde a revolução industrial Não A automatização Ela veio Para aprofundar Eu vi um vídeo Do Elon Musk Agora falando Olha só Infelizmente a gente Precisa discutir Sobre a sociedade Porque a gente Vai ter que criar Uma renda Básica de sobrevivência Porque não vai ter emprego Para grande parte Da sociedade E a gente vai precisar Criar uma renda Para os seres humanos Sobreviverem Porque A máquina Vai de fato Pegar Você vê Antigamente O cara Tinha uma pousada Ele precisava De um recepcionista Não sei o que Hoje em dia O cara transformava Pousada Numa unidade de AirBnB Antigamente Você tinha lá Uma pessoa Que atendia o telefone Para você fazer a reserva Hoje em dia Você faz tudo Automaticamente Pelo celular Você não precisa De mais gente Para isso As atendentes De telemarketing Não sei das quantas Lá Você hoje Faz tudo Por atendimento Inteligente Fala com o robô Eu detesto Falar com o robô Mas é o que se tem Então Você não tem mais nada Antigamente Você tinha que ter Uma pessoa Para te entregar a chave Hoje você tem um cofre Com uma senha inteligente Você chega e pega a chave Então estou falando Da área de turismo O que vai acontecer Com os motoristas Por exemplo Ah Felipe Mas isso está Você está vendo Muito filme de ficção Científica Não estou vendo Cara Isso já acontece Em países Do mundo inteiro E aí o Val Harari Vai falar Do seguinte Não é que O homem vai deixar De ter função Ele vai ter que se Atualizar Diariamente Se atualizar sempre Ele dá um exemplo Muito interessante Do piloto De avião Daqueles aviões De coleta de dados Radar Que havia dois pilotos Lá dentro Aquela coisa toda E eram dois pilotos Que iam um pilotando E outro Coletando informação Ele fala Olha O cara precisava estudar Não sei quanto tempo Para isso aqui Agora ele foi substituído Por um cara Que vai pilotar Essa mesma Essa mesma aeronave Remotamente De um lugar Milhares de quilômetros De distância Ele vai pilotar Esse mesmo avião Remotamente E vai coletar Todas as informações Então Esse piloto Que precisava estudar Passar por teste Não sei o que Agora está sendo substituído Por um cara Numa mesa Na frente de um supercomputador Pilotando uma aeronave Só que ele fala Uma coisa interessante Só que a equipe Para fazer O mesmo trabalho Que aqueles dois Lá faziam Passa de dois A quarenta e sete Por que Você tem que ter Toda uma equipe Para coletar dados Para fazer Não sei o que Para olhar A sonda Não sei das quantas Então Não é que a gente Vai deixar de ter trabalho Não é isso A gente vai precisar Se atualizar De uma maneira Cansativa Você tem que estar Trabalhando Todo o tempo Por outro lado As questões Mais simples É Aí é onde O Elon Musk Fala A gente vai precisar Criar uma renda universal Para que o ser humano Possa sobreviver Mas ele levanta Uma coisa interessante Por que você levanta Todos os dias Da sua cama Porque você Linka o que você faz Ao seu modo de vida Você tem o porquê Agora Será que a foto do trabalho Não vai trazer Como a gente viu Na pandemia Não precisa fazer Experimento De laboratório Para isso A gente viu A quantidade De números De depressão Na pandemia Que as pessoas Não podiam estar Com as outras Você imagine Uma sociedade Que ganha Uma renda básica De sobrevivência O número E o grau De depressão Que a sociedade Pode passar Então a gente Está caminhando Para um futuro Muito incerto Muito incerto Né E não sei Se tem Remédio Para isso Não sei Se tem solução Para isso Agora Uma questão é A gente vai ser Muito mais cobrado E vai precisar Estar sempre Fora da nossa Zona de conforto Daqui para frente Se você quiser Sobreviver Nesse mundo Que a gente Que a gente não Que está sendo criado Que está sendo criado É verdade E a gente falou De a importância Do jovem O preparo do jovem Desenvolvimento tecnológico Cada vez Cada vez mais rápido Né Cada vez mais acelerado E a gente está aqui Em Búzios Né Onde a gente Tem essa juventude Inserida nesse contexto Né Você falou dessa Sua experiência Da viagem Eu lembrei de uma viagem Que eu fiz também Com o pessoal Da escola de música Que é né A escola Tom Jobim Que é Bigata Com a Vila Lobos Lá do Rio E a gente fez uma Eu fui aluno da escola É fui aluno E a gente fez uma viagem Lá para a sala Cecília Meireles Lá no Rio Nossa lugar Espetacular Né Foi um dos poucos lugares Que eu já fui Tão grande Né É um teatro Né Tão É moderno Né Sofisticado E muito bacana A gente foi lá Assistir uma apresentação De música clássica E o contato É importantíssimo Né Essa coisa Com a cultura De fora Né Você está num lugar Diferente Você vê As possibilidades Que existem Isso expande Suas Sua percepção Do mundo Né E aqui É inserido No contexto De buses Juventude Avanço tecnológico Acontecendo No mundo todo Búzios É essa cidade Península Turística Né Com as suas Peculiaridades Você Que já teve a experiência De estar à frente De um cargo público O que é que você enxerga Na questão do turismo Aqui em Armação do Búzios Que é o grande O grande forte Né Como é que é Como é que é A tua percepção Do que é hoje O turismo em Búzios Como que ele está Se desenvolvendo As projeções Para o futuro Então Você falou de juventude Tecnologia E eu desde 2016 Defendo que Búzios Tem que ter A gente vai falar do turismo Mas já que você deu Esse gancho aí Eu vou também aproveitar Para falar Desde 2016 Na minha campanha de prefeito Eu defendo que Búzios Tem que ter Um segundo pilar econômico O primeiro é o turismo E a gente tem que defender E eu defendi em 2016 Isso bravamente Que a gente precisa ter Um segundo pilar econômico Forte E eu defendia A questão da tecnologia Porque É aquilo que a gente fala Eu tive uma experiência De montar Um projeto de educação Para a cidade Visando Do pré-1 Da creche Até a formação profissional E eu tive ajuda De profissionais De universidade Aquela coisa toda E isso expandiu muito Ampliou bastante A minha visão Por isso que é importante Você ter acesso E você buscar É E aí eu passei a defender Bravamente A ideia De que Búzios Precisa desenvolver Um pilar Tecnológico Búzios Por que isso? Porque Segundo o que me passaram A gente vai ter Por exemplo Vale do Silício Nos Estados Unidos E uma das características Que nós temos De lá para cá É o clima Búzios tem um clima maravilhoso Então é atraente Você trazer Qualquer pessoa Que queira vir estudar Qualquer coisa Que você quiser Do mundo Para cá Então quando eu vejo Alguém falar Ah Búzios Precisa de uma universidade Eu vou e volto Porque eu acho Que Búzios Não precisa de uma universidade No sentido de De qualquer universidade Búzios precisa De uma coisa específica E aí eu defendo A área da tecnologia E da oceanografia Tecnologia por que? Porque o mundo Está caminhando para isso Se a gente for Uma referência E não estou copiando Nada de ninguém Eu estou Me baseando Naquilo que Eu estudei Com outras pessoas Da área Mas que também Já estão copiando De algum lugar Que já deu certo A gente vai ver isso Em Dubai Ah pô lá em Dubai Mas a gente tem isso No Brasil A gente tem isso Em Balneário Camboriú A gente tem isso Em Florianópolis Temos isso Em algumas cidades Do sul E algumas cidades Do interior de São Paulo Então assim Búzios hoje Tem tudo para dar certo Nessa área Desenvolver a tecnologia Ter uma incubadora De startup Ser referência Para alguma coisa Aí eu digo Para mim Búzios precisava ser Uma referência Na parte de oceanografia Porque tem tudo a ver Com o mar Uma universidade aqui De oceanografia Com uma certificação Internacional O nosso planeta É 70% de água E o grande problema Desse planeta É se os oceanos Começarem a dar errado Inclusive Na parte de aquecimento Global Todo mundo fala Da Amazônia Mas o que regula O que regula a temperatura Do sentido Olha o mar Está retomando o que é seu Porque o mar Estava chegando ali A gente não sabe o que é do mar Aqui na rasa Nós temos indícios A gente precisa se aprofundar Nesse assunto Porque a gente depende Diretamente do mar Então a gente precisa Usar tecnologia Em prol desse futuro próximo Eu falo Quando eu era criança Na praia de Manguinhos Eu só tinha água No joelho Quando eu era criança Com grandes ressacas Hoje eu sou adulto E tenho água na cintura Toda a maré cheia A gente sabe Não é novidade Para ninguém Que o nível dos mares Está subindo Os níveis estão subindo Cidades igual agora No final de semana De Macaé Extremamente afetadas E você acha Que não vai afetar a gente? Aí Balneário Camboriú Já fez o engordamento De praias Florianópolis Já fez o engordamento De praias E a gente está discutindo Se a gente coloca A planta azul ou roxa Nas jardineiras da cidade Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Se a gente pinta de azul Ou amarelo Pelo amor de Deus Então assim A gente precisa aprofundar E aí eu Conclamo o jovem novamente Eu não sei se são A discussão Que a nossa geração Vai ter maturidade para fazer Porque a nossa geração Está lá atrás ainda Achando que Vamos ali Vamos pescar Vamos colocar A geração deles não A geração da juventude não Vai passar por esse processo De transformação absurda Hoje que essa juventude Conhece como praia Pode não ser mais Daqui a 15 anos Daqui a pouco A gente vai ter que discutir A gente vira uma ilha Ou volta a virar uma península Novamente Qual é a capacidade tecnológica Que a gente tem pra isso É nisso que a gente precisa discutir E aí quando a gente fala Do turismo Ontem por exemplo Eu recebi uma Resposta de uma caixinha De perguntas Muito interessante Falei O que a gente precisa Resgatar em Búzio O turista de qualidade O turismo de qualidade Renato Me diz uma coisa Como é que você tem um turista E um turismo de qualidade Sem uma cidade de qualidade A gente perdeu o turista de qualidade Porque a gente deixou de ser Uma cidade de qualidade Não é verdade? Então Você quer um turista Você quer um turista milionário Você tem que fazer Uma estrutura milionária Você quer um turista bilionário Você tem que fazer Uma estrutura bilionária Agora você quer um turista bilionário Com uma rua Pra gente A gente é pobre Aí você quer que o cara Que tem um carro De milhões De reais Bote aqui na rua Como? Nem anda Nem anda Aí a gente está exigindo Um turista Que a gente não tem capacidade De receber A gente precisa exigir Uma cidade de qualidade Uma cidade de qualidade Ah Eu já ouvi muita gente Só fazem coisa Pro turista No dia que o turista Chegar em Búzios Encontrar uma rua Maravilhosa Uma praia Um acesso a praia Maravilhoso Encontrar um turista Um turismo Organizado As recepções Profissionais Passar mal E chegar num hospital De ponta Eu quero estar nessa cidade Porque se tiver bom Pra ele Vai estar bom pra gente E vou dizer Parem de reclamar Do turista Porque é ele Que traz o dinheiro Pra nossa mesa Búzios Depende 100% Do turista Sendo você O cara que trabalha Na praia Sendo o hoteleiro Ou sendo o funcionário Público Porque o prefeito Só pode pagar O funcionário público Com dinheiro De imposto Próprio O turista O turista precisa Vim aqui Gastar O cara que presta O serviço Precisa pagar O imposto Pro prefeito Poder pagar O funcionário público Então a gente Precisa olhar Pra esse turista Como é que a gente Melhora esse turismo Aí a gente tem Que trazer O que o turista De ponta De qualidade Quer A gente tem Qual Há 40 anos atrás A gente tinha Aqui o hotel Nas rocas Eu até pouco tempo Tinha um mapa Cara Essa área da marina Era pujante Há 40 anos atrás Era uma coisa louca Tinha um campeonato De 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 Tênis Da Colinos Um negócio desse Cara Eu era criança Eu ficava alucinado Com aquilo O hotel nas rocas Quantas vezes Esse hotel Não foi parar Nas novelas Da Rede Globo Cara Né Qual o hotel Hoje que a gente tem O concept Manguinhos Que veio lá Um alemão Comprou lá Tá fazendo um hotel E tá sendo altamente Criticado Né Altamente criticado Por quem Aí você quer o turista Classe A Pra se hospedar onde No hostel Nada contra o hostel O resto O hostel vai continuar acontecendo As casas de aluguel Por airbnb Vão continuar acontecendo Agora se tu quer trazer O cara que é milionário Você tem que oferecer Pra ele uma estrutura milionária Se não A gente vai ficar Na ilusão De que a gente Merecia mais Do que a gente pode Nós não Ontem eu falei Búzios tem o turista Que ele merece Tu passa na rua Quebra o carro na rua Dá uma garoada O esgoto Vem pra praia Tu quer o que? Qual turista Que você quer receber? Não dá A gente precisa exigir Uma cidade De qualidade Antes de exigir O turista de qualidade Que aí Uma cidade de qualidade Vai atrair Turistas de qualidade Então assim Vamos começar A prestar atenção Nas instalações Que nós temos Pra receber turista E depois A gente começa A falar sobre isso Então Hotel de bandeira Internacional Infraestrutura Decente Profissionalização Nos serviços Categorização Do turismo Eu não sou técnico Na área não Mas eu ouço Quem é E eu aprendo Com quem é Então o que eu estou Falando aqui É de gente Que trabalha com isso E que fala Felipe a gente Precisa disso Tem jeito Agora A gente precisa E aí você falou Uma coisa interessante Você recupera tudo Na sua vida Menos tempo E nós perdemos Muito tempo Há 20 anos atrás Nós tínhamos Um projeto maravilhoso De cidade De lá pra cá Toninho Branco Começo por exemplo Mobilidade urbana Renato A gente Tinha engarrafamento Na cidade Há outra temporada Hoje Nós temos Todos os dias Aí quando você Para na beira Da José Bento Ribeiro Dantas Aí nós temos Os gargalos Da Tartaruga Até o Seseu E aqui no Cruzeiro Também a gente tem Outro gargalo Você vê Duas pessoas por carro Sabe por que as pessoas Vão pro centro Com duas pessoas Por carro Porque você não tem Um sistema De transporte coletivo Decente De qualidade De qualidade Então o cara vai de carro Vai lá com duas pessoas Uma pessoa Aí você fica com Um trânsito Quilométrico Há 20 anos atrás A gente tinha a duplicação Da José Bento Ribeiro Dantas Toninho começou Foi até A Tartaruga Depois que ele perdeu Ninguém fez mais nada Essa ideia De que a ideia É muito boa Mas não é minha Então não é boa Reina na cidade Infelizmente Ninguém fez mais nada Então hoje A gente Aí você tinha ali Uma alça em Manguinhos Era a via azul Os políticos Desacreditaram o projeto Por capacidade De raciocínio De olhar para aquilo E falar Isso aqui é bom Para a cidade Nos próximos 30 anos E em Manguinhos A gente tem uma via Que é a José Bento Ribeiro Dantas Onde todo mundo entra E sai na cidade José Bento É onde todo mundo Entra e sai na cidade Essa rua foi feita Há 80 anos atrás Sei lá Mais ou menos 80 anos atrás E ela continua Há 80 anos atrás Não tinha nem carro Em Búzios O turista que veio Para cá Que abriu a roupa Ele chega na casa dele José Bento Ribeiro Dantas Hoje nós temos Uma cidade De 50 mil habitantes Com uma rua Que foi aberta Há 80 anos atrás Quando nem carro Tinha em Búzios E ninguém pensou Como é que a gente faz Esse negócio Como é que a gente Resolve o transporte coletivo Como é que a gente Resolve essa mobilidade urbana Ou a gente Volta a discussão E tem um outro detalhe Eu vou parar por aqui Porque eu falo pra caramba Como você está vendo Há 20 anos atrás A gente falava De crescimento desordenado Não adianta A gente falar Vamos fazer mais escola Se você não projeta a cidade Aonde a gente vai parar Renato Foi a primeira A gente iniciou aqui A nossa A nosso bate-papo Aonde a gente vai parar Há 20 anos atrás A gente achava Que já tinha que ter parado Vamos manter uma cidade Com que as pessoas Tenham qualidade de vida Há 20 anos atrás As pessoas tinham emprego E renda E escolhiam o emprego Que queria ficar Hoje em dia Você sai o dia inteiro Andando e não consegue emprego Na cidade Porque a cidade Deixou de ter 8 mil habitantes E passou a ter 50 E daqui a 10 anos Ela tem Não sei quanto E aí Saneamento básico Fica como Você chega nas ruas aqui Saneamento O esgoto está na rua Isso é imagem De país De terceiro mundo Na pior qualidade Não imagem De uma cidade rica Búzio é uma cidade rica E aí A gente fica Naquela história De falar Não é Prolago Não é Prolago Não é o município É o município Que tem que arcar com isso Então turismo É isso tudo Agora turismo Não é só a gente olhar Lá para o centro E falar Está bonitinho E o resto A gente precisa Gerar riqueza Nessa cidade Gerar riqueza A parte continental Da cidade Tem gente que fala A parte da periferia Mas eu gosto de falar A parte continental Da cidade Ela precisa ser Uma parte rica Também Que gere riqueza E que não seja Só o bairro Do trabalhador Mas que gere riqueza É por isso que eu vejo Nessa parte continental Todo esse desenvolvimento Tecnológico É a universidade É a Galpão Está no plano diretor Eu não estou inventando roda Eu não estou contando história Está lá Só que de 20 anos Para cá A gente não resolveu Os nossos problemas E o pior Deixamos de falar Dos problemas Estamos A classe política Está varrendo Os problemas Estruturais de Búzios Para baixo do tapete E aí depois Quer falar de violência Como? Se você não Se estrutura para isso Vou parar por aqui Porque senão Daqui a pouco Muito bem É um desafio É um desafio Administrar Qualquer cidade Qualquer estado Qualquer país É um desafio Para o administrador E essa questão De Búzios Com a questão turística Todas essas complexidades Problemas que foram surgindo E foram Piorando com o tempo Com a falta de atenção Sim Mas a gente tem aqui Um lugar belíssimo Um lugar que merece Todo o cuidado O melhor cuidado Uma população que merece Merece ser bem cuidada Ser bem tratada E ter todas essas questões Observadas E o que tiver que ser sanado Sanado Muito bem Felipe Lopes Agradeço muito Sua participação Aqui no TV Búzios Podcast Fique à vontade Para dar o seu Até logo Para a galera Bem Renato Eu que agradeço O convite E agradeço a paciência Porque você está aí Me ouvindo falar Eu sou uma metralhadora Eu vou falando Coitado de quem está me ouvindo Mas eu agradeço A sua paciência Agradeço o convite Agradeço ao Gonzaga Mando um abraço para ele E convido a população A população Busiana A interagir conosco Tem minhas redes sociais lá Que eu estou sempre dando uma opinião E ouvindo opiniões Eu acho que Tudo que eu falo aqui Foi o que eu ouvi Eu faço Ouço aqui Ouço ali E tento fazer uma conexão Daquilo que eu ouço Então assim A rede social é Arroba Felipe Lopes É Arroba Felipe Lopes BZ É o Instagram E rede social O Facebook é Felipe Lopes Bota lá Que tu vai me achar lá Eu tenho duas redes sociais Então eu convido A população Busiana A discutir com a gente A dar sugestões Porque eu acho Que a riqueza do discurso Vem quando você Junta um grupo Quando você Coloca a diversidade Né A diversidade É super importante Olha Não existe Unidade sem a diversidade A gente só é Só vai num caminho Depois que a gente Junta todo mundo Conversa E resolve que o caminho É esse aqui O melhor caminho é esse Pra gente escolher o melhor caminho A gente precisa ter diversidade Inclusive Discordância de ideias Essa série de coisas Então Eu gosto dessa política Eu gosto da política De discussão De propostas De ideias Eu não gosto dessa política Sem vergonha De destruição De reputação De fofoca Eu não gosto Tem gente que gosta Eu não gosto Eu gosto da política De proposta E é nesse caminho Que eu sempre baseio A minha trajetória política E vou continuar baseando A minha trajetória política Então Eu convido a população Busiana A discutir com a gente Nesse novo Momento da política Muito bem Esse foi o TV Búzios Podcast Dessa vez com o Felipe Lopes E Pessoal Fiquem ligadinhos aí Na programação da TV Búzios Do portal Brim Sigam as redes sociais Deixem aí o seu like Seu comentário Muito obrigado Eu sou o Renato Santos Até a próxima Até a próxima Música 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 Obrigado.